Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, primeiramente só um aviso para vocês, muitos de vocês estão achando que eu estou um pouco estranho hoje, é que de fato eu estou um pouquinho gripado, então estou um pouquinho mais com energias baixas, mas está tudo bem, fechou? E a gente vai comentar agora sobre a Go Battle League, o PVP do Pokémon GO, que é o competitivo. O que acontece? A gente está tendo muitos problemas desde que foi lançado a parte de PVP competitivo do Pokémon GO, que existem muitos bugs, a gente sabe. No começo eu tive muita gente que estava aí se aproveitando do erro quando colocava o modo avião. Basicamente eu não sei como que funciona exatamente, porque eu nunca fiz. Eu sei que o pessoal coloca o modo avião e aí antigamente você conseguiria aí carregar vários ataques carregados e aí assim, depois que você desativar o modo avião, você conseguiria aí dar muitos ataques no seu oponente. Bom, temos muitos lags, temos aí de repente 3 shields, 2 ataques, muitas coisas vêm sendo polidas desde então. Estamos na segunda temporada da Go Battle League. Porém, recentemente tinha um cheater que estava entre os melhores do ranking. Exatamente, um cheater, se não me engano, estava com o nick de Jesus. E a Niantic fez aí até que uma resposta rápida nesse sentido de tirar essa pessoa, né? Tirar essa pessoa do ranking, tirar todos os pontos dela. E não é só isso. A Go Battle League vai ficar desligada por tempo indeterminado. Por quê? Bom, a Niantic está falando o seguinte, vamos ler exatamente o que ela está falando para que vocês possam entender o porquê de tudo isso. Olha só, ela está dizendo o seguinte. Queremos comentar sobre vários posts sobre exploração, exploração de recursos dentro do Go Battle League nos últimos dias, nos últimos 2 dias. Como equipe, nós acreditamos que a Go Battle League tem que ser aí uma batalha que seja de confiança. Como assim? Bom, que seja aí que você tenha certeza que vai ser basicamente o quê? Que você tenha bastante skill e você também tem bastante conhecimento sobre a estipagem e os pokémons e você ganhe por mérito. Basicamente isso que a Niantic está falando, tá? Então ela está falando assim, ó. Atrapassa, ataca diretamente o contrato de confiança. E teremos tolerância zero para isso. Por causa dessa política, nós vamos desabilitar a Go Battle League a partir de agora. Eles não vão falar exatamente o que eles vão fazer, mas eles vão dar uma breve explicação do porquê eles estão fazendo isso. Quando existe aí uma brecha dentro da batalha, de alguma coisa assim, o que eles fazem? Eles analisam os dados durante esse processo, verificam se pode ser resolvido esse problema imediatamente ou não. E também ver se esse problema pode voltar a acontecer de novo no Pokémon GO. Então eles analisaram a gravidade do que estava acontecendo e, por isso, eles têm que determinar o seguinte. Qual é o nível técnico necessário para a pessoa burlar e fazer esse tipo de exploração? E o quanto essa exploração vai prejudicar as pessoas que jogam o PVP ranqueado? Então, devido a todos esses assuntos que têm acontecido, eles vão desativar os servidores e, quando eles resolverem absolutamente tudo e que fique tudo certo, o Go Battle League vai voltar. O que é triste é que realmente eu gosto bastante de batalhar, acho que muitos de vocês também gostam, mas tá aí. Go Battle League desativado e, quando a gente souber, quando ele for ativado novamente, eu informo a vocês, mas, por hora, não vamos ter mais batalhas de PVP, pelo menos a partir de hoje, dia 12 de junho. Não se esqueça de verificar se você está inscrito aqui no canal e deixa seu gostei para fortalecer o trabalho. Comenta aqui embaixo também e aproveita e vão ver esses dois vídeos. Selecione e vai ver outro vídeo aqui do canal também. Um grande abraço a você, até o próximo vídeo. Tchau!